Olá, eu sou o Lucas Alban e sou um dos autores do livro Tecendo a Vida nas Organizações. No meu capítulo eu falo sobre como chegar ao sucesso em qualquer lugar do mundo, sobre como tirar o óculos da cultura e vencer esses limites invisíveis que nos impedem de chegar ao sucesso nas negociações internacionais e no momento que a gente decide ir para uma internacionalização, seja ela da nossa empresa, seja ela nossa no momento de buscar um emprego fora do Brasil ou mesmo de estudar fora do país. Quando a gente entende sobre cultura, a gente entende não só sobre quem a gente é, sobre como o nosso grupo age, mas como utilizar essas ferramentas, tanto da nossa forma de pensar quanto da forma do outro pensar a nosso favor nas negociações internacionais. Espero que você tenha uma ótima leitura e se desejar acompanhar meu trabalho, as minhas redes sociais são arroba lucasalban e arroba serafinamkt. Um forte abraço! Olá, eu sou o Lucas Alban e sou um dos autores do livro Tecendo a Vida nas Organizações.